Deixa eu perguntar para vocês, o que vocês acham da preparação para aplicação de primer? Lixamento tudo a seco. No vídeo de hoje a gente tem esse Golf aqui para pintar essa porta. Vamos pintar a porta, vamos fazer alongamento do paralama, vamos fazer alongamento da porta traseira. Tudo lixamento a seco, tudo em duas etapas. Lixa 320, lixa 500 na Rokit com interface e usando o controle de lixamento. Então deixa eu perguntar para vocês, vocês preferem fazer lixamento a seco ou lixamento com água? Hoje nesse vídeo, além de eu mostrar o passo a passo aqui, eu vou dar a minha opinião, eu vou falar o porquê que eu gosto sempre de fazer lixamento a seco e qual a minha opinião do lixamento com água. Tropa, deixa eu pedir uma coisa para vocês. Fiquem comigo até o final desse vídeo, que eu acredito que de uma certa forma ele vai acabar ajudando vocês. Fala Tropa da Pintura Automotiva, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, muito prazer, meu nome é Wilson Oliveira e sejam bem-vindos ao canal Tropa da Pintura Automotiva. Um canal onde eu mostro o meu dia a dia na Carlos Pintura Automotiva e consequentemente acabo deixando algumas dicas para vocês. No vídeo de hoje, vamos fazer a preparação para a pintura desse golfe. Eu vou começar a fazer o lixamento aqui, fazer toda a preparação, tudo certinho. E ao finalizar, a gente vai trocar uma ideia, igual eu falei ali no começo. Por que eu gosto de fazer lixamento a seco e qual que é a minha opinião sobre o lixamento com água? Bom, então vamos começar aqui. Aqui a gente tem um vinco, né? Então eu vou passar uma fita aqui de fora a fora, tirar esse isolamento que eu fiz da parte de cima aqui. Taquear essa parte de cima com uma lixa 320. Logo após a gente fazer isso, a gente vai aplicar controle de lixamento. Rokit com interface e lixa 500. Então a gente vai fazer todo o processo aqui do lixamento do primer apenas em duas etapas. E os alongamentos, lixa 800 na Rokit. Ah, e uma pergunta que me fazem bastante. Qual lixa que eu uso? Eu uso essa lixa aqui, ó. 320 da 3M, a Blue. Inclusive essa já tá até usadinha, mas eu vou começar com ela mesmo. E a da Rokit, né? Eu vou até ali pegar pra vocês a lixa 500 na Rokit. Também é da 3M, a Blue. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Não tem aqui. Tá 100. Mas provavelmente tem lá no escritório. Então, vou fazer todo o nivelamento pra 320. Quando eu for lá no escritório pegar, eu mostro pra vocês a lixa. Se liga só na dica que eu vou dar pra quem tem dificuldade, né? Pra ver onde o vinco tá pra gente colocar a fita. Lixa 320, aquela que eu mostrei pra vocês. Taquinho de enviado, nosso amigo Rogério, né? Eu vou botar aqui e dar uma olhada nesse aqui, ó. Sem forçar muito, tá? Já apareceu aqui, ó. Desenhado certinho o vinco. Agora é só... Agora é só colocar a fita. De preferência, sempre duas. Eu já expliquei o... Já expliquei o porquê. Mas pra quem não viu ainda, quando eu coloco uma fita aqui, pelo menos essa que eu tô usando, que é da Happy Fix, eu começo a taquear, ela começa a rasgar aqui, daí eu tenho que parar e colocar outra. Então eu já coloco duas, se eu não tenho esse tipo de problema. Agora partiu, começar a fazer o lixamento aí, né? Taquear bem, com a lixa 320. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Lembra que a lixa é ousada, né? Um primer bem seco. Olha como ele esfarela bem. Vocês estão vendo, ó? E tem mais um detalhe, tá? Olha como quase não gruda na lixa, né? O que é muito meu, meu irmão? Meu amor, e você, gente? Meu amor, e você, gente? O primeiro detalhe, quando a gente tá, né, na transição de lixamento a seco para lixamento com água, é o seguinte. Dificilmente alguém já começa direto na 320 com água, tá? Não dá pra generalizar, a gente sabe que tem pessoas que já começam direto com a 320 com água. Então, quando começar com água, a gente tem que aplicar o controle de lixamento para poder fazer o lixamento, porque tu vai estar lixando com água, tu não vai saber aonde tu tá lixando. Agora, se tu começa com a 320 a seco, para depois ir para 400 com água, depois 600 com água, a primeira lixada, vocês não precisam usar controle de lixamento. Tá vendo, ó? Como aqui tá mais clarinho onde eu lixei e aqui tá mais escuro, o próprio primer, ele já vem com controle de lixamento. Eu já falei isso algumas vezes, né, só tô aqui reforçando. E o outro detalhe é o seguinte, quando acaba mudando do lixamento com água para o lixamento a seco, normalmente o pessoal deixa esses acabamentos para fazer com uma lixa mais fina, né? Quando lixa com água. E quando passa para o lixamento a seco, acaba fazendo da mesma forma, deixando para lixar com uma lixinha, com um grão mais fino, esses acabamentos. É aí aonde mora o perigo, né? Não é perigo, na verdade. É aí onde a gente passa um pouquinho mais de trabalho. Esses acabamentos aqui, a gente vai fazer o seguinte. Também com a 320, a gente vai fazer o lixamento, ó. Faz todos os acabamentos com a 320. Acaba ficando mais rápido, mais fácil. E sempre a transição de um processo para o outro, a gente tem que se acostumar. Não adianta, né? Não adianta vir aqui e lixar a primeira vez a seco, que não vai gostar. Se tu sempre lixou com água, tu vai lixar a primeira vez a seco, que tu não vai gostar. Então é um tempo que tu tens para se adaptar, né? Um tempo que tu tens para a adaptação. Eu também, quando eu comecei, eu lixava sempre com água, né? Da forma que eu falei para vocês. Eu começava a taqueando com a 320 a seco e o restante tudo com água. Hoje, a minha preferência é sempre 100% a seco. E logo, logo a gente vai estar conversando o porquê que eu penso dessa maneira. E tropa, dá uma olhada nisso, ó. 320 já passada, bem nivelado, tudo certinho. Olha os acabamentos que eu falei para vocês, como que ficou tudo bem lixadinho, né? Agora a gente vai fazer o quê? Aplicar controle de lixamento, hot kit com interface e lixa 500. Tá aí, tropa. Nossa lixinha 500, como eu falei para vocês. Disco de hot kit, controle de lixamento já aplicado. Hot kit na mão com interface. Partiu para a gente começar a fazer o refino dessa parte de cima da porta. O detalhe é o seguinte, ó. Tá vendo esses cantinhos aqui? Se eu usar o hot kit aqui, corre muito risco de acabar abrindo onde não é necessário, né? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar a lixa aqui da hot kit com essa mesma lixa aqui. Eu vou usar um taquinho de borracha e fazer esses cantinhos aqui tudo na mão. Bom, tropa. Essa parte de cima aí é onde foi aplicado o primer já tá tudo certo, tudo nivelado. Eu ainda não vou mexer nessa parte aqui onde tá com a pestana no lugar ainda, porque eu não sei por que que não tiraram ainda. Tem que ver certinho. Primeiro eu vou finalizar a porta toda aqui. Quando estiver pronta eu vou perguntar o por que que não foi tirado, se vai ser tirado sim ou não. E o seguinte, sendo tirado ou não, essa parte de cima eu vou usar a mesma lixa, uma lixa 500. Então partiu pra parte de baixo aqui. Vamos botar a fita dessa vez aqui em cima. Nivelar toda essa parte de baixo aqui. Tem um vinco aqui também. Pra gente acertar. E vai ser da mesma forma que a gente fez ela em cima. 320. Rockit com interface lixa 500 usando o controle de lixamento. E o detalhe dessa porta aqui ó. É que ela não tinha amassado, não tinha nada tá. Ela tinha bastante nicado, arranhão. A gente teve que vir com o primer até aqui assim. Pra gente tirar detalhes que tinha aí. Voltei que entrar no paralama porque tá muito próximo. Todo o nivelamento certinho aqui com a lixa 320. Controle de...